Eu vou incomodar vocês mais um pouquinho assim no início do vídeo, só pra vocês se inscreverem, que não inscreveu ainda. E você que já é inscrito e sabe que seu amigo gosta de cachorro, tem um cachorrinho, quer saber mais uma informação, pede pra não se inscrever também, pede. E também pede pra vocês se inscreveram no vídeo. Se inscreveram no canal, porque nem consigo falar mais, porque vocês me deixam nervoso, gente. Se inscrevam no canal, pessoal. Vem aqui. Vem aqui com a minha montinha. Vem, as aulas do pessoal. Fala oi, gente. Fala o que você veio contar pra eles. Eu vim contar sobre as fases da minha vida. De quando eu sou pequenininha, depois eu vou crescendo e vou mudando, né? Né? Fala oi, pessoal. Olha lá pra frente. Fala oi. Olha lá pra câmera. O que é aquilo lá? Que isso? O que é aquilo lá? Tá distraído com alguma coisa, mas nós vamos continuar, né? Vamos continuar? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho das fases do Puggy. Eu recebo muitas dúvidas, gente, com relação a isso. E quase caiu tudo no meu negócio aqui. E eu tô tão bosta de passar debaixo do... Então, continue aí. E olha quem apareceu no vídeo. Linda, maravilhosa. Então tá bom. Vamos lá. A gente tem que se arrumar, tem que arrumar os filhos pra aparecer no vídeo. E eu dei o comprimidinho pra eles agora há pouco de um vermífugo. Tá tudo babado aí. Então eu tô tentando limpar. Pra quem não sabe, eu tenho dois tantes. A cacau e o tufão. Então eu já conheço um pouco das fases deles. O tufão, ele é o mais velho. Ele já vai fazer quase quatro anos agora em março. E o que acontece é que eles mudam bastante mesmo. Gente, filhotinho, eles são bem levados. Muita gente vem aqui desesperada falando Alana, meu cachorrinho, morde tudo. É normal. É assim mesmo. Ele vai mudar. Realmente, gente. Eles mordem. No primeiro ano é assim. Eles querem morder tudo. Eu tenho sinaizinhos aqui dos cachorrinhos. Tanto do tufão, da cacau e dos filhotes. Que eles morderam algumas coisas assim daqui de casa. Por isso que eu sempre falo de brinquedos, objetos pra eles. Que sejam pra cachorro, pra morder. Que eles vão largando a energia nesses brinquedos. E não destroem as coisas dentro de casa. Mas eles têm isso de morder tudo. Outra coisa que perguntam também. É que quando vão limpar as dobrinhas. Eles falam assim. Nossa, mas o tufão é tão quietinho. Porque é o vídeo do Tu. Que eu deixei aqui das limpezas das dobras. E das orelhas. E ele tá bem quietinho. Sim, ele tá quietinho. Porque ele já tá numa fase mais adulta, gente. Ele já obedece bastante. Se ele sabe que é hora da limpeza. Que não vai adiantar ele ficar se esquivando. Que ele vai ter que ficar ali. E o filhote, ele já não entende isso. Tufão já passou por essa fase de filhotinho. Ele queria me morder com o meu algodão. Ele não queria ficar parado. Eu fiquei desesperada das primeiras semanas. Quando eu peguei ele. Porque eu não conseguia limpar. Eu falava Tufão, vem aqui. Sentava do lado dele. Falava firme. E ele não me escutava. Aí eu fui na menina que eu tinha comprado ele. Ela falou assim. Você tem que ser firme mesmo. Pega ele no seu colo. E segura ele. E limpa. Aí eu desenvolvi uma outra coisa também. Que é colocar ele em cima de um lugar alto. Porque a gente percebe que quando leva eles no... No... No veterinário. Eles ficam no lugar alto. E eles não pulam de lá. Porque eles têm medo. E eles ficam paradinhos. Aí eu falei. Ah, boa coisa. Colocar em cima de algum lugar alto. E a partir daí. Tudo foi mais fácil. Apesar de eles ficarem se escrivando ainda. Tanto o Tufão quanto a Cacau. E depois que eles cresceram. Eles melhoraram muito nisso. Vocês podem ver naquele vídeo que o Tufão... Eu tava limpando as dobrinhas deles. Já sabe. É hora de limpar. Não tem o que fazer. Vai ter que... Vai ter que ficar gatinho. Como eu sempre tô falando da minha experiência com vocês. Vocês podem ver aqui do lado. Minha experiência. O jeito que tá. A Cacau tem dois anos. Gente. Ela já não é mais filhote. Ela é adulta. E ela tá aqui. Desmoronada. Dormindo. E na grande parte do dia é assim. Claro que eles tem os momentos de pico deles. De querer brincar. Porque é a hora que eu chego. Por exemplo. Da academia. Ou vou no mercado e volto. E eles tão aqui me esperando. E eles ficam bem entusiasmados. Mas é fora isso. Eles são muito tranquilos. Eles assistem TV. Que muita gente fica. Ai. Quando que ele vai assistir TV comigo? Ele vai assistir TV com você. Espera mais um pouquinho. Que esse momento chegue. Agora. Quem tem quintal. Talvez se identifique com isso. Na minha casa em Curitiba. O Tufão e a Cacau. Quando eles vão pra lá. Gente. Vocês não tem noção. Eles não. Eles não admitem que passe cachorro na frente de casa. Se for necessário. Eles latem o dia inteiro. Pra os cachorros não ficarem passando lá na frente. O que não adianta nada. Mas eles ficam latindo. Então. Se o seu cachorrinho late também. É normal. A Cacau não latia nada nos primeiros dias. Depois ela aprendeu a latir. Que essa é uma outra história. Que eu acabei deixando ela em uma... É tipo um hotelzinho assim. Que você pode deixar o cachorrinho. Você paga. Uma pessoa que conhece. Você vai lá. Conhece a pessoa. Você deixa. E daí a Cacau ficou lá. E tinha duas Pugs. E ela aprendeu a latir com ela. Não foi nem com o Tufão. Foi com as Pugs da moça. Então mesmo na parte da limpeza lá. Quando você vai dar banho também. Eles tentam. Eles não gostam de gente de secador. Quem dá banho em casa vai perceber isso. Que eles ficam meio latem pro secador. Tentam morder o secador. Porque eles não entendem. Que lá eu vou estar tipo desafiando eles. Que que é isso? Tá ficando soprando um troço na minha cara aqui? Mas depois eles se acostumam. Vocês viram que o Tufão tipo sossegava. No vídeo dele. Tendo banho. Pra quem não viu ainda. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas ele odiava o secador no início. Ele não gostava que ele chegasse perto do secador. Mas agora ele ia comer o secador. Latia inclusive as vezes pro secador. Fora danado. Né Tu? Tá dormindo aqui no meu pé. Ai como eu tenho uma princesa. Mas eu amo muito essa princesa. Cacau. Todo mundo tá vendo você lá. Seus olhos brilham. Minhas boliquinhas gente. Olha minhas boliquinhas. E aí. Depois desse primeiro ano. Chega a fase adulta deles. Que eles já estão amadurecendo. Conseguem assistir uma TV com você. Mas tem uns que conseguem assistir antes. A Doris. Que é uma das nenenzinhas do Tufão e da Cacau. Não tá nem com o Ana ainda. E já assiste TV. Eu vou deixar até um pedacinho de vídeo aqui pra vocês. Coisa mais linda. Eles continuam inteligentes. Você pode ensinar sim coisas pra eles. Mas não vão aprender com tanta rapidez. Como fiotes. E também vão se adaptar com a hora do banho. Com a hora da limpeza. Eu chamo os meus cachorros. Eles não amam gente se limpa. Às vezes. Tipo limpar as dobrinhas. Às vezes eles não gostam tanto. Mas faz parte. Eles sabem que tem que acontecer aquilo. E eles vão ficar quietinhos. Quando eles estão mais grandinhos. Outra coisa que é legal também. É vocês condicionarem eles. Em algumas situações. Tem remédio que eles vão odiar. Sempre tomar. Não vão gostar. Que nem o vermífugo. É muito difícil de dar pra tufão e pra cacau. Eu vou dar. Eles espumam assim. É normal a gente ter uma espuminha assim na boca. Eles não gostam de tomar mesmo. Eles tentam guspir. É chato de dar. Agora tem outras coisas. Que você consegue sim fazer uma adaptação. Por exemplo. Tufão. Pra quem não sabe. Tá com probleminha na vista. Na visão. Que é uma manchinha que saiu. Eu explico certinho em outro vídeo. Mas o que que acontece. A gente tem que passar uma pomadinha todos os dias. Não pode esquecer. Duas vezes no dia ainda. Então o que a gente pensou. Vamos condicionar ele. É pra né. Ela tá se incomodando com o meu cabelo. Então a gente pensou. Vamos condicionar ele nessa situação. De que a hora que ele passa o remedinho. Ele vai ter uma recompensa. Que é o inhame-hame. Aí o que a gente faz. Fala que é a hora né. Do inhame-hame. Você ficar falando toda hora que a cacau vai levantar a cabeça já. E ele já vai pra guarda do sofá. Essa parte aqui. Não sei como é que você se chama. Onde é que a cacau tá sentada. Deitada aqui. Ele já senta do outro lado ali. Já senta e já sabe que é a hora de passar a pomadinha no olho. E daí passou e já sai correndo pra cozinha. Que ele sabe que ele vai comer. Então ficou muito tranquilo assim. Ele super se adaptou. E vocês podem fazer isso com os cachorros de vocês também. Se tiver alguma situação parecida, semelhante. Eu também fico limitada a dizer pra vocês né. Como que vai ser lá na frente. Hoje o Tufan é assim. A cacau é assim. Eles tem energia pra brincar. Tranquilamente. Tufan roncou. Eles tem energia pra brincar. Tudo. Mas eles já estão mais calmos. Não sei como será lá na frente. Vou dando update pra vocês. Se mudar alguma coisa eu conto. Conto tudo pra vocês sempre. Então gente. Só pra finalizar. Os cachorros eles não foram sempre assim tão calmos. Quando eles eram filhotes eles eram agitados sim. Já tiveram. Já passaram por essa fase. E agora eles estão na fase adulta. Que eles são mais maduros e mais tranquilos. Então calma que tudo vai se resolver. Eles vão ficar mais tranquilos. E eu vou perder minha campanha de vídeo. Não. Não se vá. Vem aqui e cacau. Vamos fechar o vídeo com a mamãe. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ai. Que coisa mais fofoja. Que coisa mais fofoja. Vamos fechar o vídeo. Vamos. Fala tchau. Fala tchau pessoal. Até o próximo vídeo.